E aí, bem-vindos a mais um vídeo do canal de Lost Adolons, galera. Voltamos aqui onde a gente parou. No vídeo passado a gente tinha tomado aquele castelo lá e eleito o novo rei, né? Eleito não, né? Encontrado o novo rei e entregamos o anel da família real pra ele. E galera, como eu tinha dito nos dois vídeos passados, tá? Eu criei um novo save pra gente prosseguir com a história, com todos os personagens bonitinhos. Porque aquele lance do Permadeath é legal. É legal assim, né? É legal pra vocês que gostam de ver eu me ferrar. Mas eu tava batendo cabeça, eu tava conseguindo fazer umas missões bem difíceis com o Permadeath. Só que, pô, demora muito. Tem pouco personagem e demora muito. As missões demoram mais com o Permadeath. Então se não fosse o Permadeath, eu continuava de boa. Vamos conversar com os personagens aqui do acampamento rapidinho. Lembrando que todo vídeo inicial é um vídeo de diálogo, tá? Eu sempre digo, eu sempre tenho que fazer esses vídeos de diálogo aqui do jogo. Vamos falar com o Elias, que é esse personagem novo aqui. E com o Guilhermo. O Guilhermo é novo. Plano de guerra, Elias. O livro do velho aqui, ó. Quem quiser ler, pausa o vídeo, galera. Vamos pedir o blá 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 em relação, observação. Abrir mapa. Olha que legal. Ah, galera. Tem missões opcionais no jogo, né? Cara, vamos dedicar esse vídeo para umas batalhas opcionais? Vamos fazer isso. Vamos falar com o Guilhermo, ó. Sim. Ah, isso são diálogos inúteis. Ah, tudo bem. Hum. Hum. Caramba, ele quer que eu vá embora. Tá, vamos fazer batalha opcional, galera. Tô louco pra ver como é que é a batalha opcional. Ah, não é possível se retirar da batalha dos opcionais. Vença a batalha pra voltar ao acampamento. Hum. Ok. Agora que encontramos o herdeiro perdido de Benério, é hora de começar a construir a reputação dele com o povo. Eliminar dos Hellhounders perto de Collins é um bom começo. Nível do inimigo. 11 e 13. Vamos entrar na batalha? Após iniciar a batalha, não poderá voltar pro acampamento até conquistar a vitória. Deseja salvar o progresso atual de entrar na batalha? Vambora. Vamos salvar, mano. Vambora, galera. Vamos fazer uma batalha opcional nesse vídeo aqui. Aí a gente vai ter duas batalhas num vídeo só, hein? Ou a gente faz só uma batalha opcional nesse vídeo aqui. E no próximo vídeo vai ter que ter diálogo. Sinto muito. Sinto muito, meus amigos. Caça aos Hellhounds? Legal. Tá todo mundo aqui? Formação. 9 de 10. Tá todo mundo aqui. Hum. Pera aí. Vou ter que tirar... Você vem pra cá. Hum... Você vem pro lado. E é isso. Você vem pra cá. E tá bom. Hum... Vambora. Iniciei a batalha. Antes de iniciar o vídeo, eu coloquei uns itens... É... Pro nosso mago Linardi. Eu equipei umas magias nele. Equipei um livro novo. Rapaz, veja só esses monstros. Fica num lugar... Ficar num lugar como esse. Acho que estão aproveitando os spoilers da guerra. Bom, caçar monstros não é nenhuma novidade para nós. O que você me diz pelos velhos tempos? Vambora. As missões opcionais não tem dublagem. Que droga. Todos em formação. Preparar as armas e caçar. A caça começa agora. Quantos Hellhounders tem aqui, galera? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco Hellhounders. Olha. E tem dos verdões, galera. Olha só. Esse aqui é nível 11. Grandão. Beleza. Tá, vamos lá. Não tem problema. Vem pra cá, meu caro. O cachorro não vai vir pra cima. Acredito eu. Aconselhado. Eu vou ter que usar os magos o melhor possível. A sorte está na minha parte. Vamos deixar que eles venham pra cima. Esse aqui vai vir pra cima já. Entendido. Vamos botar a maga aqui no meio. Amanhã é um novo dia. O arqueiro vem pra cá. O nome dele é Robin, mas ele tem uma cara de Jonatas, galera. Depois vocês olham a foto do personagem. Tem um amigo chamado Jonatas que tem a cara desse maluco aqui. Se você diz assim. Aleatoriedades do Mezenga. Vambora. Não sei se eu mando... Se o seu sangue correto, mantém o seu sangue pra cá pra frente, o da lança. Vou mandar ele pra cá pra flanquear, vai. Não, vem pra cá. Esse lado aqui, vai. A menina... A menina do... Do escudo. Vem pra cá também. Nunca se sabe. Ela usa couro. O velho vem pra cá. Mago sempre fica... Eles nunca se acham. Não importa o quão cuidadoso você esteja. O que é necessário é um erro. Mago é sempre bom ficar no meio da formação. Eles podem bater e ao mesmo tempo não chegarem nele facilmente. Beleza? Esse verde ataca de longe, acredito eu. Deu a vomitadona na gente. Que nojento. Nojento. A vomitada que upa de nível. Eu posso purificar ele com o Eden. Certo. A destinação não importa. É a gente que você está com. É. A habilidade. O tirão aqui. Olha, metade da vida do bicho, galera. Nossa senhora. Já está morrendo. Eu acho que se eu vier com a menina aqui... Sim, sim. Me deu uma flechada. Eu quebro aquela... Eu quebro aquilo ali dele. Aquele vermelho ali. Pronto. Vai apanhar muito, mano. Agora esse cachorro não vai parar de apanhar, galera. O ruim agora é que ela vai ser focada, tadinha. Tá, vamos fazer o seguinte. Você tem que ter, Cap. Vamos vir aqui com o nosso querido machadão. Bate aqui, machadão. Boa. Eu não tenho... Skills de dano direto com ele. Eu tenho só skills que eu preciso usar quando minha vida está baixa. Infelizmente. Francisco, o bicho está chegando. A Francisco vem aqui. Golpe provocador. Nossa. A gente está olhando os cachorros, galera. Cachorros não estão conseguindo fazer nada com a gente. Deixa eu pensar aqui. Simple enough. Velho, que magias você tem? Silêncio, flecha das trevas, fraqueza. Acho que dá pra reduzir o dano do cachorro aqui. Com isso aqui dele. Vamos lá. Fraqueza. Putz, o cachorro vai me atacar por todos lados, talvez. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não me deu lugar, velho. Beleza, a gente deu fraqueza no cachorro. Ele não vai andar, acredito eu. Whether words or swords, I miss nothing. Magias. Deixa eu vir até aqui. Será que eu consigo tacar uma magiazinha nele? Bola de fogo, vai. Bum. Opa, tem um alt-tabzinho aqui. Bom, ficou faltando uns personagens, é o seguinte. Não sujeito. Aqui tá, aqui tá sob controle. Não tem o que fazer aqui com esse cachorro aqui. Vou bater nele normal. Nossa, tomou crítico. Olha a diferença, mano. Eu... Eu fui todo convencidão, né? Jogando um permadef. Eu pensei que eu fosse conseguir jogar com o permadef, acabou que eu tomei uma surra. Ai, ai, ai. Eu não vou nem bater com a maga. Por um único motivo, eu vou usar ela pra curar. Ainda bem que eu fiz esse segundo save aqui, galera. Pra poder salvar a nossa campanha. Mas eu pretendo zerar esse jogo, sei lá, talvez de novo o permadef. É muito difícil trazer os games de novo pro canal. Sempre lança uma coisa nova, eu não consigo trazer. Eu vou ver você. Mas esse é um jogo que eu zeraria fácil, fácil. De novo. Vamos rodar! Ah, onde estamos indo de novo? Aqui está! Beleza, estamos quase pegando nível 10 com o arco do Robin. É uma desculpa. Spillando o arco do Robin. É um dia tão bom. Um dia tão bom. Tem cachorro que vai vir pra cá. Vamos continuar avançando, vai. A agressividade é... É o segredo. Plans são como boos. Só bom até que eles saem. Toda vez que esse velho fala Plans são como boos. Que no caso é trago, né? Bebida. Eu entendo ele falar Plans são como boos. Que são feitos. Desculpa, galera. A minha mente é poluída. Eu preciso de um machado novo. O Leon. Leon. Machado dele não é muito bom, não. É machado comum. Morreu, cachorro. Boa, Francisco. O Francisco é muito forte, cara. Sem baixar a guarda. A luta de verdade começa agora. Aí vai vir mais cachorro pra cima, galera. Vambora. Todo mundo pano de nível aí do jeito que eu gosto. Defesa. People who run their mouths die first. Dá pra ficar aqui no meio sem apanhar? Tá. Entendido. Vamos lá, magos. Vamos lá ver se os cachorros vão comer o nosso rabo. Tomara que não. Nossa, é muito dano, cara. Mesmo com a defesa ligada. Ih, o terceiro veio também. Agora são três. Ferrou, galera. Ferrou, ferrou. Ferrou, galera. Você tem que correr, filho. Tá, vamos correr pra cá, então. Não tem o que fazer ali. Sinto muito, galera. Se eu vier pra cá, eu apanho. Deixa eu pensar. Cara, não dá pra atacar. É, por enquanto. Com esse cachorro aqui, com esse cara aqui, não vai dar. Vou pra cá pra trás. Vamos provocar esse cachorro aqui. Não vamos conseguir acertar a parte dele que é fraca. Mas vamos conseguir provocar ele do jeito certo. Deve ter sido mais cuidado. Vem cá, machadão vim pro meio. Vem cá, abrita sua boca. Eu vou colocar um aço nisso. Vou dar uma flechada nesse aqui, mesmo não sendo o ponto fraco dele. Só pra tirar a vidinha dele. Quando o seu coração começa a correr, desculpe e faça um momento. A fé nunca vai me atrapalhar. É o seguinte. Vem pra cá, Eden. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Espera. A luz é o mais brilhante no escuro. Eu vou purificar, na moral, eu vou purificar o cara aqui só pra ele poder andar no próximo turno. Eu não sei quanto tempo vai durar o fômito do cachorro. Vambora. Boa, defendeu. É em cima. Ah, filha da mãe. Onde lá tá vindo, galera? Nossa senhora. Ah, meu Deus do céu. O mais forte o coração, o mais forte o pedaço. se vocês ouvirem o cachorro latindo, eu sinto muito. É só eu começar a gravar que o cachorro começa a surtar aqui. Certo. Aqui nós vamos. Vamos vir aqui. Vamos provocar esse cachorro aqui da frente. Alguém parece que provocou o meu cachorro, galera. Para de latir lá fora. Ainda bem que vocês não escutam. Aqui é machado, aqui é espada. Aqui é arco, ali é magia. Em cima... Não tem muito como matar cada cachorro, né? Independente. Se eu atacar com o cara aqui... Putz, se eu atacar com esse cara aqui, galera, é o seguinte. Eu vou atacar aqui no meio, não tô nem aí. Vou usar bomba hídrica, se o cachorro ficar molhado, ele vai tomar choc. Ficou molhado onde ele tá. Se ele atacar alguém, ele vai tomar um chocão. Tudo bem. Vai perder metade da vida. Eu devia estar movendo esse arqueiro para o outro lado para acertar aquele cachorro. Só que tem uma parada, galera. As habilidades do cachorro, para quem não sabe, elas mudam a cada turno. Então, meio que... Mudar o cachorro de... Mudar de lugar para tentar acertar o cachorro Seria uma... Uma besteira. É melhor atacar o máximo de coisas no cachorro possível e não trocar. Ficar no mesmo lugar. Não todo mundo pode ser perdido. Agora é o seguinte. Como é que eu vou fazer aqui? Você conseguiu! Combater, vai. Ele só perdeu 7 de vidro, Francisco. Ele é muito forte, cara. Eu posso lidar com isso. Vamos vir até aqui com o nosso... Nosso Robert e vamos provocar. Um plano sólido. E magia... Acho que é só esperar, galera. Não vou atacar ninguém. Vamos esperar. Não se sabe quantos cachorros vão aparecer, sei lá. Nossa senhora, Eden. Tu tomou dano, hein? Ah lá, resetou. Espada. Magia. Entendeu? Acho que é melhor só... Vamos vir para esse lado aqui com o Eden. Vamos provocar esse cachorro aqui. Lembrando que ele não revida quando ele toma dano no ponto fraco dele. Como você comenta. Vem para cá com você. Luz torrencial vai dar HK nele porque ele está na água. Nossa senhora, cachorro. Foi mal, mano. Chamaram a Enel para o cachorro, galera. A destinação não importa. É as pessoas que você está com. Vamos fazer isso. Vamos atacar esse cachorro de uma vez. Só para fazer ele perder. Ah. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Nossa, vou snipar esse dog. Vai gritar. Vai dar 30. 27. Caramba, mano. Ah, cachorro nojento. Simplesmente. O velho acerta alguém? Esse velho xarope? Flecha, fraqueza, sonolência. Poderia dar sonolência no dog, né? Vamos vir para cá. Fraqueza, silêncio. Mas silêncio? Ele não usa magia. Tá, vamos dar sonolência no cachorro. Pronto. Ah, não funcionou? Por que que não funcionou? Ah, ele está provocado. Think deeply. Act quickly. Pode ser que seja isso. Pode ser que não tenha funcionado o que ele está provocado. Tá, vamos lá. Troquei de arma. Vamos quebrar a defesa dele com arco. Pronto. Não liga, inteligente. Liga, homens! O quebra a defesa dele aqui. O quebra a defesa dele aqui. Não é isso que não consegue andar. Ele não consegue... Não consegue atacar. Não consegue ir muito longe. Não consegue ir muito longe. Não pode ser forgiven. Vamos curar o... Éden ali no meio. Nossa senhora. Éden? Ih, Éden. Tu vai morrer, Éden. Eu não vou conseguir te curar não, Éden. Ai, coitado. Tá, tomara que o Éden só apanhe, mas não morra. Vou curar o Francisco. É muito massa a galera atrás, né? Ah, ah! Nossa senhora, mano. É muito dano. Nossa senhora. Ainda bem que eu tenho suporte pra curar o Éden. A luz cria o mais brilhante no escuro. É um maluco. Espirando o sangue. Tudo bem. Vamos vir pra cá, pra cima. Troca de arma com a menina. Atira. E gasta o dano de espada com o Francisco. Francisco, o balde. Francisco, o balde está chegando. E não vai dar. E não vai dar. Ih, Francisco. Espera aí. Tá, eu acho que eu consigo provocar. Eu consigo provocar pra mim. Pronto, provoquei pra mim Agora o Dogg vai ser obrigado a atacar o Francisco Próximo turno Nossa, mas o Eden tá fudido Deixa eu usar uma poção aqui de recuperação Pô, a gente mata esse bicho de uma vez Eu acho que a gente consegue matar esse bicho Quando o seu coração começa a morrer, calma e faça um momento Não, jogo, fiz merda, galera Deixa eu dar undo aqui, que eu cliquei sem querer O Eden não vai morrer, não A gente dá undo aqui Robert, pronto Eu posso lidar com isso Troca de arma Habilidade, pronto, provoca, acabou Salvamos o Eden Cadê a menina? Cadê a menina? Pronto, ele virou pra cá, o Robin Vai tomar, cachorro Eu curto muito essa cinemática que acontece atrás Enquanto você tá lutando Eu preciso de uma cura Aqui vamos Vamos lá Certo e claro Será que eu consigo matar esse dog Um golpe frené Não consigo matar o dog, mas vamos lá Vai gritar Nossa, deu doce certinho, cara Caramba, velho Salvei Eu vou trazer justiça a essa terra Ah, Eden Hino de cura ou purificação Vamos ao hino de cura que vai curar tudo Olha isso, mano Isso que é mago, hein, galera O mago está na minha parte O mago está na minha parte Acabou, acabou, acabou Todo mundo pegou nível 10 Nível 8 GG, mano Aê, pronto Tem mais uma missão Não há mais missões opcionais, galera Vamos fazer uns diálogos Brama é o que? É uma cidade? Can do Caguei, mano Caguei com esses diálogos O que você está fazendo aqui? Robert, o que você está fazendo aqui? Ah, Cap, é você Eu estou procurando uma lista que eu escrevi antes Eu estava tentando inventar nossas suprimentos Para garantir que nada está perdido Irónicamente, eu não me despeçou a lista Você olhou por dentro dos tênis? Eu tento, mas é muito escraído aqui O que com a trupe de balistar Eu pensava que eu ia começar por olhar para fora Beleza, mal de estrategista Vamos ver o que a Helena fala Quem é Helena mesmo? É a arqueira dos caras, né? A balançar já me contou tudo sobre sua bravura em Collins Ah, me elogiou Obrigado, Helena Vamos fazer as missões de uma vez Rápido Vamos deixar para depois essas missões que a gente pegou Hum Eu acho que não está aqui Hum Não está dando em nada Perguntar a Elisa Vamos perguntar a Elisa Ver se ele sabe de alguma coisa O velho Falar sobre lista de suprimentos Hey, Elias Isso é um relívio O Robert está indo louco Não é um maluco que ele não conseguiu encontrar Com o quanto o campo se tornou No momento em que as forças estão crescendo Nós realmente deveríamos pensar em expandir Você quer dizer mais espaço de vivos? Eu estou Nós não podemos manter todos Todos juntos Como assim Para sempre Não há uma forma de lutar Uma guerra Pense Eu vou Obrigado Muito obrigado, senhor Beleza Pegamos Vamos voltar para o Robert E dizer para ele Que a gente falou com o velho Elias Sim? Toma aí, maluco Contrei a lista Ei, Robert É isso? Eu encontrei por as tentas Sim, é isso É isso Então, foi lá Depois de tudo Sim, é como você disse Esse campo está ficando muito escravo Se não fosse para o Elias Nós estaríamos procurando por horas Se isso acontecer uma vez Isso acontecerá de novo Nós temos que fazer algo sobre isso Sim, o Elias disse a mesma coisa Ele acha que nós devemos expandir o campo E fazer mais espaço Eu estou por isso Como está Se mais recrutores apareceram Enfimando para se juntar Nós não teremos onde nos colocar Não é para mencionar As reuniões de estratégia Os planos maiores precisam mais espaço Ok Estou convidado Vamos olhar para ele Eu vou deixar os detalhes para você Você pode contar em mim, capitão Sim Robert está subindo Ganhamos um Grimório de estratégia Deixa eu ver aqui uma coisa Dar presente É de magia Tá, se é de magia Eu vou guardar Para algum personagem que usa magia Não vou Não vou entregar para o personagem que usa magia Não Celina Essas personagens ainda não são jogáveis Celina e Lila Aila Como vai? Oi Menina não gosta de mim Cara Essas meninas não gostam do personagem Coitado Vou abrir o mapa aqui Gilbert está bem aqui Eu estou na parte de baixo do acampamento Vou falar com a Andrea Andrea estava bem aqui no canto Eu não falei com ela Sim Ótimo trabalho hoje Oi Ah 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 Ok Ah A gente tá A gente tá ficando amigo da série, né? Conversar Ah, tem conversa agora com ela. Por que não? Tudo bem. Claro. Talvez. 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 Algoz de Collings. Caramba, mano. Sim? Falar sobre o assassino. Será que a gente vai ter problema com ele? Vamos falar aqui. Hum. Hum. Eu tentei contratá-lo. Ela tentou contratar o cara. Hum. Caramba. Sim? Vamos falar sobre contratar esse cara. Talvez. Vou pensar a respeito. Vamos, vamos, vamos pensar a respeito. Personagem novo. Sim. Claro. Hum. Talia. É uma mulher. Um novo personagem foi convidado para o acampamento. Ele chegará no próximo capítulo. Que legal, galera. Sim? A gente recrutou o assassino. Andrea, seu armário está em realmente ruim. Suas armas também. Isso não é a sua preocupação. Eu já fiz tudo bem agora. Eu já fiz tudo bem agora. Eu sei que você já fez. O que é por isso que eu não quero ver você se derrubado quando a sua espécie se derrubou durante uma luta. Isso é isso. Eu vou comprar você alguns novos. Isso... Isso não é necessário. Mas... Acontece seu próprio negócio. O que é isso? Tudo bem, então. Ela é muito nervosa, mano. Ela é feminista, galera. Ela é feminista. Feminista. A rainha do tanque. Tanque de guerra. Antidominante. Ela não quer ser dominada, não, ela. Vamos falar com o balastar. Vamos só pegar esses diálogos inúteis. Só trigar eles, galera. Que eu não estou com paciência, sinceramente. Vamos trigar eles e pular. Trigar e pular. Trigar e pular. Só para ganhar amizade. Beleza, galera? Triga. Pula. São os importantes que a gente precisa ver. Quais são importantes? Cristóbal quer esse cara. Ah, missão aqui, ó. Ele é tia do rei. Oh, blast it all. Onde é um homem que deveria ter uma bebida por aqui? Ah, você lá? Oh, espera. Você está, uh... Olá de novo, seu senhor. Você pode se arrumar agora. I'll have someone see to your needs as soon as I can. Ah, ah, finally! Someone that gets it. Not just now, but the other day, too. You somehow managed to convince Abramo... Rather, his majesty, to come out of hiding. I don't know how much I had to do with it. Certainly nothing compared to the loyal nobleman who supported his majesty from the very beginning. Nobleman? Ah, feels nice to be called that again. Ah, eu não posso até começar a contar com você o quanto eu coloquei para manter a identidade da sua majestade em segredo. Oh, esses anos... Skulcando em torno da vida como vermin, só para guardar o olho do Império. Eu acho que tudo foi valido, no final. Vamos lembrar seu serviço quando sua majestade reclamar o trono. Bom saber. Como vai? Liga. Paz. Ah, tá. Isso aqui já é missão, galera. Isso aqui já é missão de falar com o rei. Não vou falar com ele agora. Hector, Gabriel... Seguinte. Vamos vir para cá. Vamos entregar os equipamentos da Sarah, que é entregar os equipamentos da Andréia na irmã. Para a irmã dela, né? Para aqui é treinamento. Eu quero finalizar todos os diálogos nesse vídeo aqui, mas provavelmente vai ficar um uso para o próximo vídeo, galera. A não ser que vocês se importem de eu pular diálogos brancos, né? Não sei, comenta aí. Qual assassino? Não, esse é o Robin. Esse é um cavalo. Será que o Robin vai poder montar cavalo? Olá. Nossa, mano. Tá, depois eu faço esse negócio aqui do Robin. Ah, obrigado. Sim. Sim, obrigado. 필요ha de algo? Eu vou dar o livro para o Gilbert, mano. Grimório envelhecido, toma. Pronto. Aprimorou o comportamento... Amizade com ele. Vou entregar os itens da Sarah aqui para a irmã dela. Falar sobre o equipamento desgraçado de Andrea. Ei, Sarah. Posso ter um momento? Claro. O que posso te ajudar? Eu realmente apreciava se você pudesse dar esses a Andrea. Espera, são essas novas armadas e armas? Sim. Eu vi a sua equipagem e não conseguia se preocupar. Eu tentava dizer ela, mas ela não quer ouvir. Eu tenho a sensação que ela não aceita isso de mim. Talvez você tenha melhor sorte. Eu tenho certeza que a Andrea vai agradecer. Eu vou garantir que ela te agradece. Por favor, se atreve com ela. Ela não está acostumbrada com alguém que ela sozinha. Claro, eu entendo. Por favor, não diga-lhe que essas são de você. Nós podemos acessá-la em acessar a generosidade lentamente. Vai mentir para ela. Um plano inclinável, Capitão. Eu não vou deixar você. Mas, sério, Eden. Obrigada. Beleza. Pronto. Amizade com o Andrea aumentou. A irmã dela vai falar que o presente é dela. E... Olá. Como eu te assisto? Vamos ver. Não tem, mano. Só tem item comum, galera. Ah. Um arco. Quada é pouco. É comum. Entende tudo. O que eu ganhei aqui? Poções de recuperação. Minha gratidão. Vamos falar com o Robin para poder encerrar aqui. Minha gratidão. Eu nunca conheci um arco com tanta atitude. Eu não sei o que fazer com ele. Hum. Qual tipo de comida lhe deu? Ah. Música de comida? Robin, vamos lá. Olha esse cara. Se você quiser matar um arco assim, você tem que convincê-lo. Não se preocupe. Eu estou aqui para salvar o dia. O que? Vamos ver se a Salma tem alguma coisa para o cavalo. Qualquer coisa que se acesse o seu olho. Olá, senhora. Bem-vindo. Eu tenho um novo curioso em. Você quer se olhar? Eu gostaria, mas isso não é o que eu estou aqui hoje. Oh? Eu estou procurando algo amado para o cavalo especialmente para o cavalo. Você tem alguma coisa de açúcar? Você tem alguma coisa de açúcar, por chance? Por isso, claro. Mas algo que esse preço parece que se acesse em um cavalo, se você me perguntar. That's a price I'm willing to pay. Is that so? Must be some horse. Well, it's no business of mine. Here you are. Cubo de açúcar. Vou mudar mal o cavalo. Entregar cubo de açúcar. Isso é verdade. Eu tomava cavalo com açúcar no Black Desert. No MMO que eu jogava. Isso não é algo francês, só para ver eu me derrubar, não é? Só confia em mim. Vamos lá. Nossa, eu quero ver o Robin domar o cavalo. Oi, lá. O quê? Uou, Cap, olha. Eu acho que ele gosta. Olha? O que eu disse? Eu nunca deveria ter doutido com você. Não há nada que você não pode fazer. Muito obrigado, Cap. Eu adquiri meu primeiro cavalo, galera. Bom, mano. Caramba. Acho que a gente encerra por aqui, mano. Cara, a gente adquiriu nosso próprio cavalo, mano. Legal. Valeu super a pena, então, fazer a missãozinha. Olha como é que ele é bonitinho. Todos os cavalos são iguais, né? Só muda a corzinha. Muito foda, mano. Eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo, beleza? Falou. Vou virar um pouquinho pra frentinha, ó. Ó. Olha o olho dele, mano. Me tirando, irmão. Me tirou do permadef, né, otário? Não aguentou o permadef, né? Bom, até mais, galera. Tchau. Tchau. Tchau.